Aqui podem partilhar, aqui cola rápida, então isso aqui, o que que vai acontecer? Eles só vão ter que trocar a fechadura, só vão ter que trocar a fechadura, e agora vou chamar o cônsul Eu liguei mais de quatro vezes ao senhor, agora estou aqui na tua porta, é necessário que o senhor abandone esta casa, se o ministro Tete não consegue tirar o senhor deste espaço Ou se eu vim fechar as tuas portas, ou troca a fechadura, ou serás o meu vizinho o tempo todo, não se aceita um cônsul que foi exonerado há mais de três meses Dando ordem ao consulado, e a nova cônsul não consegue exercer as suas moções, porque o cônsul continua a ter todas as mordominhas Todas as mordominhas, isso não se aceita, cônsul Narciso Espírito Santo Há de respeitar as ordens do presidente da república, João Lourenço Há de respeitar o ministro Tete O cônsul Narciso Espírito Santo eu liguei mais de quatro vezes no teu telemóvel O senhor não atende, ainda vou retornar Eu que tenho uma conversa, amém, não é com o senhor Mas o senhor continua a me fugir Eu liguei ao cônsul mais de seis vezes E ainda vou continuar a ligar, o senhor continua a me fugir Aqui está o carro teu jardineiro E tudo, já fui Já fui ao consulado, faz dois meses agora Mas como cidadão angolano, venho aqui Chamar o cônsul Narciso Espírito Santo Respeitando as leis do país Abandonando esta casa Não pode gastar mais dinheiro do estado angolano De forma desnecessária Não pode gastar dinheiro do estado angolano Porque este dinheiro é do cidadão Não do De uma cúpula de bandidos do Empelar Assim como o cônsul Tem roubado tanto E foi exonerado Não quer abandonar a casa protocolar